Oi, eu sou o Detetive Aceleracer e esse é mais um vídeo do meu canal. Você já parou pra pensar onde se passam as etapas da Via 35? Não? Então senta aí, relaxa e pega uma pipoquinha. Não tem pipoca? Então chupa o dedo. Vamos nessa. Antes de tudo, é necessário entender onde é localizado o laboratório do Dr. Tesla. Já fiz uma teoria sobre, está no card acima. O laboratório do Dr. Tesla se encontra próximo ao lago Grom, no deserto de Nevada e a 135 km ao norte de Las Vegas. Eu entendi a referência. Agora vamos à parte mais interessante e curiosa. As etapas que, assim como os reinos de Aceleracers, apresentam diferenças ao mundo normal, o local, a vegetação, enfim, tudo, até o tempo, podendo ser muitos anos à frente ou atrás. Com isso em mente, vamos à primeira etapa. A primeira etapa se passa em Vênus, há milhões de anos atrás, quando ainda haviam todos seus vulcões ativos, com grande área rochosa e muita lava. Em uma cena específica, considerando a minha teoria, podemos ver Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol e o próximo de Vênus. A segunda etapa é bastante difícil de teorizar algo sobre, mas é basicamente localizada em alguma floresta da América Central, onde possuem árvores gigantes atualmente. Árvores grandes que, pelo bem de, foram assemelhadas às de Porto Rico. Porém, com os avanços do planeta, em muitos anos à frente, as árvores estariam maiores, como lá nessa etapa. Nessa época, pelas ações humanas, não existiriam mais pessoas, apenas a vegetação. A terceira etapa é no coração do deserto, mais precisamente no deserto de Tar, perto da cidade de Nova Delhi, cidade natal do Kadim, muitos anos à frente do tempo que era fora dos reinos. Também sem civilizações, onde os últimos vestígios da humanidade naquela região são as pirâmides e o grande dinossauro de pedra, e claro, a falta d'água. A localização da última etapa ainda é incerta, mas creio que tanto eu como vocês diríamos que era na Antártida. Porém, não é só lá que essa corrida acontece, pois no final, os corredores saem de lá, pegam uma pista para Hot Wheels City, que é em uma ilha, com base em minhas pesquisas em ilhas ao redor da Antártida. A que geograficamente mais se assemelha à pequena ilha da Hot Wheels City é a Beauvais Island. Foi realmente difícil de chutar uma, já que existem tantas ilhas ao redor. Eu até me perdi de tantos sites, mapas e coisas para criar algo decente. Então, por favor, deixem um like aí, compartilhem nos grupos e com amigos, porque realmente foi muito difícil. Mas o vídeo foi esse, comentem aí o que vocês acharam, quero saber suas opiniões. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.